No Levitas em Ação da Amacã estamos aqui no Festival Promessas, tá? Inclusive, aqui nos bastidores, encontrei ela, Cléo, Cléo Pinheiro, tão vista na TV amazonense, todo mundo conhece esse rosto. Hoje, pessoalmente, conheço, é um prazer. Fiquei feliz de saber que ela também é cristã e talentos da terra. Expliquei pra ela o projeto da Amacã. Ela vai falar um pouquinho pra nós aqui do programa Levitas em Ação. Cléo. Oi, pastor, tudo bom? Oi, gente. Olha, é um prazer estar aqui falando com vocês, a gente está acompanhando a programação do Festival Promessas. E o pastor estava me contando desse projeto que quer incentivar os nossos valores aqui da terra. Como a gente precisa disso, né? Às vezes a gente não valoriza a prata da casa, valoriza o que é de fora. A gente aqui no Festival Promessas tem gente de fora. Tem o Fernandinho, tem o Daniel Araújo, tem também a Oficina G3. Mas e o pessoal daqui? A gente tem que valorizar, com certeza. Tem muitos talentos dentro das igrejas, então, né, pastor? Nossa, quanta gente com uma voz preciosa, gente, os instrumentistas, as pessoas que trabalham, enfim, com instrumentos muito talentosos. Então, eu queria parabenizar a senhora por essa iniciativa e pedir a Deus que realmente que ela vá em frente, porque com certeza tem tudo pra ser um sucesso. Olá, irmãos. Eu sou Cléo Pinheiro e eu também estou ligada no programa Levitas em Ação com o Pastor Mesquita.